Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal de barradinho. E hoje o nosso vídeo vai ser passo a passo de barradinhos, tá pessoal? Vamos estar confeccionando esse belíssimo barrado, super fácil, bem econômico, olha só que lindeza, bem de pertinho para vocês verem. Ele é bem facinho, tá? Os múltiplos também são bem fáceis. Aqui, ó, nesse pano que eu uso, que mede 75 por 45, eu coloquei aqui, ó, cinco motivos, tá? Em cada pano. Fiz aqui nessas duas cores para vocês estão vendo, olha só que lindo, eu amei esse modelo. Esse modelinho eu tenho ele na versão maior, para quem gosta de barrado bem maiores, tá? Também vai sair vídeo aula, eu creio que lá no nosso outro canal, mas quando sair lá eu aviso aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, esse barrado ele é múltiplos de sete mais quatro. Você vai começar fazendo aqui, ó, a contagem dele no início, tá? Contando aqui no início sete caseados, ó. Você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro caseados, tá? Desculpa, no início do pano você vai começar contando quatro caseados. Um, dois, três, quatro. Logo em seguida você vai começar a contar de sete em sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, é de sete em sete. Lembrando que no início você conta primeiro quatro caseados, tá bom? Então, essa vai ser a nossa vídeo aula, bem fácil, super econômico. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pessoal, pra tá me ajudando aqui no canal. Confesso pra vocês que tá sendo bem desafiador. Tá trazendo vídeo pra vocês todos os dias, pois o meu celular, ele tá com um probleminha, tá? Então, vamos torcer aí por mim. Vamos deixar o like no vídeo. Se for possível, deixa passar algum anúncio, né? Pois vocês sabem que assim você está nos ajudando bastante. Deixando também aquele comentário pra mim poder tá adquirindo um novo aparelho, tá bom? Pra tá aqui trazendo vídeo pra vocês, pois esse é o meu trabalho e eu amo o que eu faço, tá bom? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Separa o material de vocês aí. Vamos confeccionar mais essa lindeza. Eu vou tá confeccionando com a linha Anne, tá, pessoal? Vou usar esse amarelo aqui, ó, que tá muito lindo. O tex é o 295. A cor é o canário, tá? O 1289. Vou usar a minha agulha número 2. E uma tesourinha aqui pros arremates, tá bom? Lembrando que esse barradinho e todos os barradinhos que eu trago aqui pra vocês podem também ser confeccionados na linha de seda, tá bom? Então, vamos pro nosso vídeo de hoje. E quero já agradecer a vocês que estão aqui comigo, tá? Todos vocês que assistem os vídeos, que fazem os barradinhos. E Deus abençoe a todos vocês. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula. Eu vou começar com esse fio na cor amarelo. Vou dar o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, na ponta do pano. Vou furar aqui, ó. Bem na ponta. Vou entrar com a agulha. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Fiz o meu ponto baixo alongado. Agora, eu faço duas correntes. E vou furar aqui, ó, bem aqui em cima. Na ponta do pano. E vou prender aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Prendi aqui, faço duas correntes. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixo alongado. Aqui, eu já tenho o meu primeiro caseado, tá? Agora, eu vou seguir fazendo os meus caseados, ó. Duas correntinhas. Dou o espaço. Um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Dou o espaço. Um ponto baixo alongado. E assim, eu vou seguir fazendo até o final do meu pano. Eu vou fazer aqui um total de 39 caseados, tá? Eu vou adiantar aqui o meu. E lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó, os meus caseados. Agora, ó, chegando aqui, ó, no finalzinho, eu vou virar pro lado avesso. E aqui, eu vou subir, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Essa primeira aqui, eu vou fazer com quatro correntes, tá? A primeira alcinha. Que é a primeira correntinha aqui, vai valer como um ponto baixo. Então, eu vou entrar, ó, aqui no ponto baixo do caseado, um ponto baixo. Fiquei com uma alcinha, ó, de três correntinhas. Faço três correntes, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Três correntes, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Aqui, eu já tô com três alcinhas, tá? Eu preciso ficar com quatro. Então, três correntinhas, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Fiquei aqui no início com quatro alcinhas. Agora, eu faço duas correntes, laço o fio, pulo esse caseado à frente, venho no próximo. E aqui, eu vou fazer um Vzinho, um ponto alto, duas correntes, três correntes, desculpa. Laço o fio, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um Vzinho. Duas correntinhas, pulo esse caseado, venho no ponto baixo aqui, ó, no finalzinho, um ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer as correntinhas, as alcinhas. São quatro alcinhas. Então, faço três correntes, venho no ponto baixo, um ponto baixo. Três correntes, venho no ponto baixo, um ponto baixo. Três correntes, venho no ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui, eu já tô com três alcinhas. Três correntes, venho no ponto baixo, um ponto baixo. Fiquei com um total de quatro alcinhas. Agora, eu vou repetir, ó. Duas correntes, laço o fio, venho aqui, ó, pulo um caseado. Venho no próximo, um ponto alto. Três correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Que fiz aqui outro Vzinho. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no ponto baixo, um ponto baixo. Então, a gente vai seguir, ó, nessa repetição, tá? Nessa carreirinha aqui. Eu vou adiantar aqui o meu até o final. E chegando no final, eu volto com vocês pra gente continuar. Pessoal, voltei aqui. Oi, pessoal. Voltei aqui, pessoal, já. Oi, pessoal. Quer dar oi, pessoal? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos lá, pessoal. Finalizei aqui, ó, essa carreira, tá? Aqui no finalzinho ficou quatro alcinhas, tá? De três correntinhas, ó. Agora, eu vou virar pro lado direito, pra gente continuar a próxima carreira. Aqui, agora, eu vou caminhar aqui, ó, em cima de duas correntinhas, tá? Ó, dessa alcinha. Pra me chegar até o meio da alcinha. Então, caminhando aqui, ó, dentro da correntinha, eu faço um ponto baixo. Caminhei, tá? Com um ponto baixíssimo. E entrei dentro da correntinha com um ponto baixo. Agora, eu vou subir, ó, três correntes, venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes novamente, venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas, venho na próxima alcinha, um ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai ficar com três alcinhas, tá? Agora, eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes, laço o fio, venho dentro do Vzinho. E aqui dentro, eu vou fazer um total de seis pontos altos. Então, ó, fiz três, quatro, cinco e seis pontos altos, ó. Fiz os seis pontos altos, faço três correntes. Venho aqui, ó, dentro dessa primeira alcinha, tá? Tem que prestar bastante atenção que não é essa alcinha aqui, ó, é essa aqui. Então, venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Três correntes, venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes, venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes, venho na última, um ponto baixo. Fiquei com três alcinhas. Agora, eu faço três correntes, novamente, vou repetir, ó, laço o fio, venho dentro do Vzinho. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Terminou os seis pontos altos, três correntes. Venho na primeira alcinha, um ponto baixo. Então, a gente vai repetir essa sequência até o finalzinho, tá? Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó, essa carreira, tá? Agora, eu vou virar aqui, ó. Fiquei com três alcinhas no final. Vou virar pro lado avesso. Aqui, eu vou caminhar novamente, ó. Na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. E venho na próxima, um ponto baixíssimo. E venho dentro da corrente, ó, faço um ponto baixo. Subo três correntes. Venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Dessa carreira, a gente vai ficar com duas alcinhas, tá? Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Laço o fio. E venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Faço um ponto alto aqui em cima. Subo três correntes. Laço o fio. Volto no mesmo lugar. Mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um Vzinho, tá? Faço uma correntinha de separação. Laço o fio. E venho no último ponto alto. Aqui, eu vou fazer outro Vzinho, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. Laço. Volto no mesmo lugar. Um ponto alto. Então, fico assim, ó. Com dois Vzinhos. Vamos dizer que no seu ponto, aqui, ó, ele fique muito apertado. Você pode fazer duas correntinhas. Lembrando que, se você fez duas correntinhas de separação na primeira carreira. Na primeira carreira de Vzinho. Nas outras carreiras de Vzinho, você vai ter que fazer duas correntinhas de separação. O meu, uma correntinha deu certo, tá? Que aqui, ó, a gente faz três. Então, dá certinho. Então, terminei aqui o segundo Vzinho. Faço três correntes. E venho aqui, ó. Na próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho na próxima alcinha. Um ponto baixo. Três correntinhas. Venho na última alcinha. Um ponto baixo. Então, ó, essa carreira, a gente vai seguir, ó, nessa repetição aqui, tá? Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei. Já finalizei aqui mais uma carreira, ó. Agora, aqui, a gente vai virar pro lado direito. Pra gente continuar aqui, ó. Virando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou caminhar em cima de duas correntinhas da alcinha com ponto baixíssimo. E dentro aqui, ó, da alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Essa carreira eu vou ficar com apenas uma alcinha. Faço três correntes. Laço o fio. Venho dentro do Vzinho, ó. Do primeiro Vzinho. Aqui eu vou trabalhar seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Aqui, ó, fiz os seis pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio sem nenhuma corrente de separação. Venho dentro do próximo Vzinho. E vou repetir aqui seis pontos altos dentro desse Vzinho. Quatro, cinco, e seis. Ó, ele fica assim, tá? Aqui, agora, eu faço três correntes. Venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Venho na próxima alcinha, um ponto baixo. Novamente, ó, três correntinhas. Laço o fio aqui, ó. Já venho no próximo motivo de Vzinho. Venho dentro do primeiro Vzinho, faço seis pontos altos. Então, a gente vai seguindo essa repetição, tá? Até o finalzinho. Nessa carreira, a gente vai ficar com apenas uma alcinha, ó. Aqui. Lembrando que aqui, ó, nos lequinhos, a gente não faz correntinhas de separação, tá? A gente trabalha seis pontos altos dentro do Vzinho. Então, vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, finalizei aqui, ó, mais essa volta. Olha só, ficou assim. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu vou virar o meu pano e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha e na segunda correntinha. Aí, já venho aqui, ó, dentro da alcinha, faço um ponto baixo, vou subir três correntes novamente e laço o fio, venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Vou fazer aqui um Vzinho, tá? Um ponto alto, três correntinhas, volta no mesmo lugar, um ponto alto. Fez o Vzinho, faço uma correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, bem no meio aqui, ó, entre um lequinho e outro. Bem aqui no meio eu vou entrar e vou fazer aqui outro lequinho. Um ponto alto, três correntes, laço, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, no último ponto alto do leque e vou repetir outro Vzinho. Um ponto alto, três correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Ele fica, ó, bem repuxadinho, tá? Ó, esses três Vzinhos. Se aqui no seu ficou muito apertado, pode fazer duas correntinhas de separação entre um Vzinho e outro, tá? Terminei o Vzinho, ó, vou fazer as três correntes e venho aqui, ó, na última alcinha faço um ponto baixo. Três correntes novamente e já vou seguir para o próximo motivo, ó. Laço o fio, venho no primeiro ponto alto do lequinho, faço um Vzinho de um ponto alto, três correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, venho aqui no meio, ó, entre um lequinho e outro e vou fazer outro Vzinho, ó. De um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no último ponto alto aqui, ó, do último Vzinho. E vou repetir a mesma coisa. Finalizei, faço três correntes, venho dentro da alcinha um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa repetição. Se o seu quiser emborcar assim, ó, não se preocupe que na próxima carreira a gente vai encher aqui de lequinhos e vai dar tudo certo, tá? Então, vou terminar aqui essa volta. Lá no final eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó, já finalizei, tá? Essa volta. Chegando aqui no finalzinho, ó, a gente fica sem nenhuma alcinha, tá? Agora, a gente vai virar pro lado direito. E aqui, ó, agora a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? A gente vai trabalhar cada motivo um por um, tá bom? Pra fazer as diminuições, pra formar aqui o nosso desenho. Então, vamos lá, ó. Aqui nesse ponto baixo a gente finalizou, né? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo em cima dessas correntinhas até chegar dentro do Vzinho. Então, vamos lá, ó. Eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha um ponto baixíssimo. Venho na próxima um ponto baixíssimo. Venho na próxima um ponto baixíssimo. Então, já caminhei em cima das três correntinhas. Venho em cima desse ponto alto do Vzinho um ponto baixíssimo. Venho dentro do Vzinho um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntes, vou laçar o fio e dentro desse Vzinho eu vou fazer seis pontos altos contando com as correntinhas iniciais, tá? Então, aqui eu já tenho três. Vou fazer o meu quarto, quinto e sexto ponto alto. Fiz os seis pontos altos, vou laçar o fio e venho dentro do próximo Vzinho à frente e vou repetir os seis pontos altos, ó. Três, quatro, cinco e seis pontos altos. Então, eu já fiz aqui dois lequinhos. Laço, venho dentro do último Vzinho aqui à frente, ó, e vou repetir. Seis pontos altos dentro desse Vzinho. Então, já fiz quatro, cinco e seis. A gente ficou com três lequinhos, tá? Desculpa. Três lequinhos. Agora, a gente vai começar a diminuir. Daqui, ó, eu vou virar pro lado avesso. Vou caminhar em cima de todos esses pontos altos do lequinho até chegar nesse espacinho aqui entre um lequinho e outro, ó. Então, venho no próximo ponto alto aqui, ó, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, 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 um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei por cinco vezes. Agora, eu venho dentro aqui, ó, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Subo duas correntes, aqui vai dar a altura do meu ponto alto. E vou fazer uma, duas, três correntes de separação. Laço o fio, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com um Vzinho, ó. Aqui, ó, esse ponto baixo equivale a uma correntinha. Subi mais duas correntinhas, que fez a altura do ponto alto, e subi mais três de separação. Então, aqui, eu tenho já um Vzinho. Aqui, eu faço uma corrente de separação, laço o fio e venho aqui, ó. Pulo esse lequinho e venho aqui, entre um lequinho e outro. E aqui, eu vou fazer outro Vzinho, ó. Um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Então, eu fiquei com dois Vzinhos. Agora, eu vou virar pro lado direito. Virei pro lado direito. Vou pegar aqui a minha laçadinha, ó. Venho dentro do meu Vzinho, um ponto baixo. Subo duas correntes, pra dar a altura de um ponto alto. Laço o fio, e aqui dentro desse Vzinho, eu vou fazer os seis pontos altos. Então, já tenho três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Fiz os seis, laço o fio, venho dentro do próximo Vzinho, ó. E vou repetir seis pontos altos, tá? Sendo que o último, que é o sexto, eu vou fazer dentro da correntinha, pra ficar bem bonitinho. Então, aqui eu fiz quatro, cinco. E o meu sexto, ó, eu faço aqui, ó, dentro da minha correntinha, da segunda correntinha, no caso. Pra ficar bem bonitinho. Ó, então, ó, fiquei com um lequinho aqui de um lado, e um lequinho do outro. Veja que eu já diminui, ó, um lequinho, que a gente tinha três. Aqui eu já fiquei com dois. Aqui eu vou virar pro lado avesso, e vou repetir, ó. Vou caminhar em cima aqui desses pontos altos do leque, até chegar lá no meio, entre um leque e outro. Olha só. Caminhando aqui, cheguei aqui, ó, faço um ponto baixo no meio, tá? Entre um leque e outro. Vou subir duas correntes, que vai dar alturas de um ponto alto, laço o fio. E aqui eu não vou fazer Vzinho, tá? Eu vou trabalhar nesse espacinho aqui, seis pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Então, ó, já tenho dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos, tá? Eles ficam bem juntinho, bem apertadinho, ó. Aqui eu faço uma correntinha, e já posso cortar o meu fio, que eu finalizei o primeiro motivo. Olha só. Ele fica assim, ó. Olha que lindeza. Então, ó, aqui você poderia fazer um Vzinho, se quiser. Só que eu achei que com Vzinho ele fica muito molinho, sabe? Virando. Então, achei melhor o resultado assim. Então, terminei aqui o meu primeiro motivo, ó. E agora eu tenho o próximo, ó. Tenho esse daqui, também, que eu vou diminuir. Onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro, tá? Ó. Aqui eu tenho três lequinhos, vou trabalhar os... Tenho três Vzinhos. Vou trabalhar os três lequinhos, igual a gente trabalhou aqui. Depois eu vou virar, faço dois Vzinho, e vou continuando, tá? Terminando esse, você corta o fio, vem para o próximo, e assim, segue adiante, tá? Fazendo em todos os motivos. Eu vou adiantar aqui o meu, e volto já com vocês, com todos prontos. Qualquer coisa, é só você voltar o vídeo, ver como a gente fez esse primeiro, e segue a mesma orientação. Pessoal, voltando aqui, ó. Já finalizei todos os motivos. Olha só como ficou. Já arrematei, tá? E assim que ficou finalizado o nosso barradinho, ó. Olha só. Olha que lindeza, bem facinho e bem rapidinho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar esse vídeo, pessoal. É muito importante você deixar o like no vídeo, deixar o seu gostei, tá? E deixar aquele comentário, né, que seja um emoji, para estar nos ajudando aqui no canal, tá bom? Então, um forte abraço aí para todos vocês. Fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.